Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o padre Luiz Almir, missionário redentorista e trabalho nas Santas Missões Redentoristas. Seja bem-vindo à nossa Casa de Retiro Santo Afonso. Hoje quero compartilhar com vocês um evento muito especial que acontece em nossa província redentorista, Nossa Senhora Aparecida. Novembrada. Você sabe o que é a Novembrada? A Novembrada acontece quando os missionários redentoristas que trabalham nas Santas Missões Redentoristas se reúnem para avaliar o trabalho já realizado. E ao mesmo tempo, planejar as próximas missões dos próximos anos. Nessa Novembrada, aqui na Casa de Retiro, nós estamos avaliando as Santas Missões Redentoristas que aconteceram no ano de 2024. Estamos planejando os nossos trabalhos missionários que irão acontecer nos próximos anos. E nesse planejamento, nós estamos revisando a liturgia das missões. Estamos revisando as nossas celebrações para que nós possamos anunciar Jesus Cristo. Para que nós possamos levar aos nossos irmãos a copiosa redenção, mas em sintonia com a caminhada da Santa Igreja. As Santas Missões Redentoristas, nós temos várias celebrações. Celebrações de manhã, à tarde, à noite, momentos de bênçãos, visitas aos doentes, visitas aos comércios, às famílias, às empresas. E para as muitas celebrações que nós utilizamos nas Santas Missões, nós temos o nosso material missionário. Nós temos os nossos missais. Aqui estão todas as nossas celebrações. Aqui estão todos os nossos eventos que nós utilizamos durante as Santas Missões Redentoristas. Também nós temos missas especiais. E para essas missas e para o envolvimento do povo, também nós utilizamos vários folhetos que nos ajudam a rezar com o povo este momento da graça de Deus. Nós, missionários, que trabalhamos nas Santas Missões, juntamente com as irmãs missionárias que trabalham conosco. Estamos revisando todo o nosso material missionário. Por que esta revisão? Para que nós possamos caminhar em sintonia com a Santa Mãe Igreja. O Papa Francisco, ele nos pede, ele nos convoca, ele nos provoca a sermos uma igreja em saída. E nas Santas Missões Redentoristas, nós temos esta proposta de sermos uma igreja em saída. Sair ao encontro do nosso povo para anunciar a copiosa redenção. E para esta revisão, nós formamos várias equipes que, com muito carinho, com muita atenção, estão fazendo a revisão de todo o nosso material. Dos comentários, das dinâmicas, das preces e de tantas outras atividades que nós utilizamos no nosso trabalho missionário. Eu sou a irmã Silvana, pertenço à Congregação das Missionárias de Cristo. E atualmente eu estou trabalhando com os missionários redentoristas, pregando as Santas Missões. Nós temos a Novembrada aqui na Casa Santo Afonso, na Pedrinha, que é um tempo de oração, tempo de recolhimento, quando nós vivenciamos o período do Retiro. E depois nós temos agora a Novembrada, onde nós estudamos sobre aquilo que é pregado nas Santas Missões. E neste ano nós estamos revendo o material que é usado, que é rezado nas Santas Missões, para poder melhor estar rezando com o povo de Deus. Esta Novembrada tem como objetivo poder estar melhorando as missões que serão pregadas futuramente em outras paróquias, em outras comunidades. Por quê? Nós queremos, com este material, ajudar o povo a melhor rezar, a melhor estar próximo de Deus. E este material é atualizado dentro daquilo que a Igreja nos pede. Ao longo deste ano, vivemos o amor de Deus através da unidade dentro das Santas Missões. As pessoas estavam totalmente envolvidas com as Santas Missões. Por isso, o resultado foi agraciado por Deus. As pessoas estavam abertas para a missão. E sentiam na pessoa do missionário a presença de Deus. Passamos por várias cidades, desenvolvendo cada vez mais o quérigma das Santas Missões. A região de Minas Gerais viveu fecundamente as Santas Missões editoristas com alegria. O resultado foi graça divina. Depois de vivenciarmos essa experiência profunda de Deus na região de Minas Gerais, também ficou percebido para nós, enquanto redentoristas, enquanto missionários itinerantes, a diferença na grande metrópole. As cidades missionadas nas grandes metrópoles é um desafio. Por isso, precisou de adaptação. Toda a Assembleia, todas as comunidades ficavam envolvidas. E todos unidos, os missionários das Missões editoristas e todos os membros das paróquias sendo envolvidos, deixando o Espírito agir. A missão acontece com plena graça de Deus. Estamos vivendo exatamente este clima, este ambiente da Igreja Sinodal. E este material que estamos renovando, preparando para o futuro das missões, exatamente deve estar neste sentido da Igreja Sinodal, para ficar mais perto do povo, para ser Igreja em saída. É uma coisa muito importante. Nas últimas missões que participei, um casal me encontrou e falou, Padre, como é uma grande importância das missões. Ninguém nos visitou da Igreja Católica. As pessoas de outras religiões passaram por nossas casas. Por ocasião das missões, nós recebemos a visita das pessoas da Igreja Católica. Nós precisamos ser Igreja em saída. Igreja que se faz presente na vida do povo, que não espera o povo chegar, mas que sai para buscar este povo, assim como fazia Jesus, pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova. Por isso, este material que estamos preparando, missal e outros itens, outros subsídios das santas missões, tem grande importância para ser Igreja em saída, para ser Igreja junto do povo. E esperamos que as santas missões, no ano 2025, vão ser mais renovadas, ainda mais perto deste povo, como já estão. Vocês acompanharam um pouquinho da nossa não-membrada, que acontece aqui na Casa de Retiro Santo Afonso. E nesse planejamento, nós estamos revisando a liturgia das missões. E você que está nos acompanhando, gostaria que os missionários redentoristas levassem as santas missões redentoristas aí na sua paróquia? É muito fácil. Acesse já a 12.com barra missões. E será uma grande alegria levar o Santo Evangelho, a copiosa redenção aí na sua cidade. Acesse já a 12.com barra missões. 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 Acesse já a 12.com barra missões.